Em Paris, o Museu do Louvre está por estes dias a atrair outro tipo de visitantes. Os ratos podem ser vistos e fotografados à luz do dia para desespero dos turistas. As operações de desratização têm-se revelado incapazes de travar o pedido cultural dos roadores. Estima-se que em Paris existam cerca de 6 milhões de ratos.